Vamos ao jogo! Ah, obrigado, hein? We are going to run. Esse jogo salva automaticamente. Não feche o jogo, não desliga o sistema, não... Ok. É, idioma de linguagem, português brasileiro, legenda. Meu... Meu mouse tá zoado, vou ter que trocar. Vou ter que trocar outro mouse, rapaziada. Ajuste até o padrão ficar... Ajuste até o padrão estar invisível. Ajuste até a figura da esquerda desaparecer. Mas eu nem tô vendo a figura da esquerda. Ah, agora eu vi. Tá, entendi. Tá, entendi. Vou ter que trocar o mouse, rapaziada. Essa porra desse mouse aqui, caralho, viu? Puta que pariu. O problema é achar onde tá o meu outro mouse. Vai assistir na retrospectiva aí, enquanto eu procuro meu mouse. O meu nome é Ethan, Ethan Winterson. Faz três anos desde aquela história na casa dos Baker. Eu procurava minha esposa desaparecida. Eu recebi um e-mail dela. Ela me pediu pra buscá-la. E foi assim que fui parar em Nadópolis, na Louisiana. Encontrei a Mia presa em um porão escuro. Ela não tava bem do juízo. Me atacou como se fosse um animal selvagem. Depois eu descobri que ela tinha sido infectada por uma espécie de morfo. Revirei a casa inteira atrás de um antídoto, vacina, qualquer coisa. O pessoal que morava lá já tava infectado. O que restou deles não era humano. A origem da infecção era uma arma biológica que parecia uma garota. Seu nome era Evelyn. Eu enfrentei aquela família zoada e consegui tratar a Mia com um soro. E aí o Chris Redfield apareceu com os soldados e salvou a gente. Tá bom assim? Tá, ótimo. Eu não quero mais falar sobre o que aconteceu. Fica tranquila. Tudo vai passar. É passado agora. Tchau. Filha da puta! Cadê meu celular? Não enxergo nada. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Paraí, morrou o limite. Pronto. Pronto. Caralho, que diferença de mouse, velho. Opções. Configurações de jogo. Onde que eu vejo... Boa tela inteira. Isso que eu queria. Onde que eu vejo o gráfico do jogo? Caiu o bagulho, desligou lá. Desligou lá e depois arrumou. Exibição... Tá. Se foda. Deixa não, meu. Foda-se. Vambora. Vamos no padrão, né? Padrão. Padrão é sempre padrão. Pá. Nem muito pá, nem muito pi. Pá. Tá ligado? Vilarejo das sombras. Vilarejo das sombras. Determinado a encontrar frutas. A pestinha saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores. Acho que já é a terceira vez que eu começo a jogar Resident Evil. Espero terminar dessa vez. Ria sobre videiras, sobre galhos, floresta adentro. Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o Lorde dos Morcegos apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa. Venha, criança. Sacie sua sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu. E o ar ficou muito frio. A garota tremia muito de frio. Então um tecelão das trevas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Venha, criança. Aqueça-se, insistiu ele. E ela se vestiu e sorriu de alegria. Por águas profundas e tenebrosas ela seguiu, num conveniente barco a caminho de casa. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatanas. Venha, criança. Como o quanto quiser. E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feras. De repente, uma bruxa apareceu. Um mar, porém magnífico. Aumento já já. Pra mim tá baixo também. Ah, nem é tão perigoso, nem é tão assim se jogou um pouco. Que coisa é tradicional. Que coisa é... Além do mais... A Rose nem me lembrou. Isso é porque ela não entende. Graças a Deus. Nos mudamos pra ela não precisar passar por isso, lembra? Eu não tenho problema de memória. Isso é só paranoia só. Não é. Deixa. Desculpa. Mas não é paranoia. É só cautela. Então... Pode levar com cautela sua fila pra cá. Vou terminar o jantar. Obrigado amor. Tamo junto. Te amo. Vou aumentar o... Só ver isso aí. Se sua mãe não quer se levantar. Eu posso cobrar. Tá. Deixa eu aumentar o som aqui. Ué, já tá no máximo, véi. Calma aí. Caralho. Tch. Caralho. Tch. Tch. Cadê uma aumentada aqui direto no bagulho? Você disse alguma coisa? Nada. Vou pôr ela pra dormir. Vou poder jogar com essa luz na minha cara que é tenso. Tch. Tch. Pronto, pronto. Como eu disse pra sua mãe, esse livro é medonho demais pra você. Opa. Quarto errado. Opa. Quarto errado de novo. Vou tentar... Mudar a luz daqui a pouco, peraí. É aqui? É. Boa noite, querida. Tome, neném. Que a Cucca vem pegar. Tome, neném. Que a Cucca vem pegar. Tudo vira funk hoje em dia, véi. Amor. Olha a gatinha. Como ela tá? Dormindo feito... Feito um bebê. Nossa. Olha esse bagulho. Olha esse grave coisa horrorosa. Eu, hein? Tch. Nossa. Você se aclimatou mesmo, hein? Hum? Vim para o local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Você precisa relaxar um pouco. É só que nosso reencontro na Louisiana, a gravidez, a mudança para cá, o treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente está junto. Você, eu, a Rose. Agora tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá para simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você está tão... Mia, para o chão! Mia! Fala, minha piranha! Mia! Meu Deus! Eu queria entender qual que é a fita, mano. Eu vou acabar esse jogo só para entender. Eu já comecei a jogar três vezes. Eu já vi ela morrer três vezes. Nunca sei por que ela morreu, velho. Mulher virou peneira. Peneira tem pouco... Tem menos buraco que ela, meu parceiro. Fala aí, você vai lançar... Vai lançar o bagulho essa semana. Vai lançar o identível na quinta-feira. Graças a Deus, hein, Micaelzinho! Me chama de cadeira e vem sentar em mim, delícia. É nóis, seu lindão! Obrigado pelo... Pelo subzinho comprar aí, mano. Você só sabe, sub meu três meses, Micael? Você não tem vergonha dessa sua cara de safado, não? Vagabundo. Obrigado pelo sub, meu lindão. Tudo bem. Eu irei. Coisa linda. Tá, mas aqui você conheceu há pouco tempo. Lá eu lembro. Eu achei que você... Você tinha mais tempo aqui. Tá, mas o que te preocupa, afinal... Olha, ela vai ficar bem. Eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan! Você importa! Você importa! Pensei que a gente se conhecia a fazer mais tempo. Doideira. É, eu lembro. My little angel. Isso me lembra... Verdades secretas. Quando eu leio angel. My little angel... My little... Né, não? Também achava, pô. Meu Deus. Do que é que você tá falando? Cadê o Chris Redfield? E a Rose? Porra! Mas que merda aconteceu aqui? Porra! Objetivos da missão. Eliminar o alvo. Recuperar o corpo. Pegar Rosemary Winters e Ethan Winters. Levar os dois Winters ao local C para mais investigações. Ok. Ah, a gente tá escura, hein? Caralho, eu dei quando eu não consigo correr com o bicho, né? Ô, Mikael. Vou jogar um pouquinho aqui e ver depois lá. Se a Thaís tiver afim de jogar um... Valorantezinho. Um valorantezinho. Eu animo. Vou jogar um pouquinho aqui. Nossa, mas eu tenho que tirar essa luz da minha cara, véi. Ah, wait. Ah, sim. Ah, sim. Ah. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Filha de uma puta. Eu vou tomar um susto nessa parte, né, véi? Tchau. E a foto do Mikael aqui? O que você está fazendo no jogo, Mikael? Tchau. 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 Pra mim fica perfeito, mano. Botei ela pra rebater ali. Achei que ficou bom, hein? Vambora. Agora sim, caralho. Sem a luz na minha cara. Caralho! Agora eu sei o que que é, bô. Caralho. Por que você não botou esse games aqui também, pai? Claro que pode, meu amor. Pode sim. Vamos nós três juntinho, agarradinho. Sem ciúmes dela. Trancada. A vó do Mikael de novo aqui. Tchau. 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 Caralho, esses caras que perdem conta é foda Não lembro onde eu vou ter que ir agora Galera, eu pergunto um bagulho pra vocês Se esse jogo fosse de verdade E fosse vocês Esse cara aqui Se esse cara aqui fosse vocês O que vocês fariam Se vocês acordassem no meio Se a mulher foi metralhada Virou peneira Trancada devido a propriedade desaparecida Se a mulher foi metralhada Virou porra O que vocês fariam, véi? Eu sei o que eu faria, véi Então força, pô Ah, não tenho nada Eles saíram correndo da casa Eu ia chorar um pouco Provavelmente Cara Eu me mataria, mano Certeza, véi Como já dizia Chapolin Prefiro morrer do que perder a vida Susto desgraçado Sorte que o cara é cego Quem te mandou? Ninguém Teve um acidente lá atrás na estrada Shhh O que tá acontecendo? Me escondia num canto E morria de fome Chorando Mas fácil se matar de uma vez Essa não Ó, se liga como o pai é nojento Alexa Ligaram o ar-condicionado Tem uma arma? Diga que tem uma O pai é nojento É, moleque, vai Tô suando pra caralho aqui já Ô, dropa 12 aí pra nós, porra Já vai morrer mesmo Boa brincadeira O cara morreu e levou a 12 É bom Juntos Ah 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 Oh Kadabir Ah 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 Espeller Taino mais Ah 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 Eu já me fingiria de morto aí, ó Já tô junto com os amigos, véi Já fico aqui, ó Talvez o bicho nem me... Tá ligado? Que bicho tá vivo, hein? Bicho tá vivo, hein? Que porra Mikael, você tá no jogo, cara? Caraca, você tá na... Nossa, tava com fome o cara Não Não Mano, não se compara com Não, continua ruim Mas nem se compara com a mira no play Playstation é muito mais difícil Mano, você é louco Mikael, minha live é de family friend Tu para de falar palavrão E tu não vai tomar banho, desgraçado Calma aí Espero terminar de jogar um pouquinho aqui Acabei de entrar Dá um timer rapidinho Quando eu entrar na mansão A gente vai Ok Não, não, não Não, não, não Eu dei esse jogo Eu não lembro o que eu faço aqui Segue o fluxo, parra Mano, o cara está sem mão Que porra é essa Esse aqui foi por onde eu vim Já nem lembro mais onde eu estou Onde eu vou Não, 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 não Não, não, não Ah, live ruim, né Desculpa, cara Mil perdões aí Por não configurar, mas Deus abençoe seu sub, mano Tamo junto Gostoso Fiquei com preguiça Mas eu vou configurar o subzinho Próxima Próxima vez se dá Você dá resub Dá resub mês que vem Aí você testa para ver se vai estar E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu já tô morto. Vem. Eu dou uma puta. Tô sem cura, né? Como é que eu abro o meu inventário? Como é que eu abro o meu inventário, mano? Tá. Boa. Consegui fazer. Não é brincadeira não, neném. Corre que o bicho tá vindo. Ih, eu voltei pra casa que eu tava. Ah, mas tá de brincadeira. Sai, sai, sai. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas esqueci o que eu tenho que fazer aqui, véi. Tinha que ir pra algum lugar, véi, mas esqueci. Oh, rapaziada, cês tão em maioria aí. Eu acho que é pra cá. O que é defender? Defender é o caralho. É pra cá que eu tinha que vir? O que tá acontecendo, meu parceiro? Nossa senhora. Ah, morri, mano. Porra, tá de brincadeira. O que que eu faço aqui, cara? Ai, no brompelão. Que bicho. Mano. Eu já joguei três vezes essa parte e eu sempre me ferro três vezes na mesma bagaça. Ah, não. Tá certo, é isso mesmo. Beleza, não morri. Não morri, rapaziada. Eu tô vivo. É isso mesmo. Tá certo. Sabia o que eu tava fazendo aqui. Quando que nós vai gravar um clash o Arturito? Meu Deus, olha a mãe do Mikael aí, cara. Brincadeira. Tô brincando aí. Falando da mãe é sacanagem, meu. Desculpa. Desculpa, sogra. Tia, morreu. Demorou. Vou chamar então. Quero ver se vai aparecer. Achei que eu ia morrer. O cara tá todo fodido. Não tem dedo, não tem mão. Tá com uma bagaça na coxa. Foi tudo calculado, exatamente. Pior que eu achei que... Que eu tinha que ir pra algum lugar, mano. Porque eu lembro que a primeira vez que eu passei, eu também fiquei correndo mó tempão. Aí os caras me mataram. Ué, do nada ele tem uma faixa na mão? O que que é isso, véi? E a Cíntia? E a Cíntia? Oi, Cíntia! Peraí, Cíntia. Volta aqui, volta aqui. Oh! Corre atrás da Cíntia lá. Vambora, bora, 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 bora. Bora, bora, bora atrás da Cíntia. Trás da Cíntia. Corre, corre, corre. Calma, deixa eu só ver o que tem aqui nessa casa. Não, não dá pra abrir. Cíntia, peraí. Alô? Oi, Cíntia. Caralho, véi. As caras, mas ela tá tudo no... Caralho, igualzinho assim, Cíntia, mano. Cíntia, peraí. Tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose, Rose. Isso. Ela corre um grave perigo. Desde que a Mãe Miranda trouxe ela pro vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo pronuncia o perigo. Eles estão vindo. Não, peraí. Cadê a Rose? Quem é a Mãe Miranda? O sino toca por todos nós. Eles estão voltando de novo. A Rose tá aqui? Nozinho assim, Cíntia, vai tá maluco. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Oferecemos essas cabras de proteção para proteger o vilarejo e seu povo. Quem quebrar elas sentirá a fúria de mãe Miranda. É, se você oferece... O bagulho... Sono. Estou dando uma olhada no geral aqui. Não deixar passar nada a arma, Tals. Caralho. Caso haja uma calamidade no vilarejo, procure os brasões. Um está ao lado... Um está aos cuidados da igreja, que é onde a gente acabou de pegar. Outro está na casa da Luzia. Igreja aqui e a Luzia fica lá. Entendeu, meu parceiro? Tudo certo. Tá, tem que descer para cá. É isso. Ah, é para cá, não. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.